Apenas lembrar que serão 70 quilômetros disso aí, até Mateus, tá bom? Vamos nessa! Aí pessoal, o que eu encontrei? Parece ter sido há pouco tempo, porque está tudo novinho, o carro. Acho que ele bateu aqui, já tem marca de pé aqui ainda, tem um outro carro ali em baixo, Ah não, aquilo ali é o... Ah, onde foi parar a barraca de teto do cara, ó. Uma barraca de teto. Não sei se vocês conseguem ver... Ali, ó. É filho, já dá pão. Poxa vida! Espero que estejam todos bem. Você se lembra aquele carro que eu vi na estrada, virado aquele TR4, que eu falei que estava muito limpinho? Pois é, foi de ontem para hoje. O cara capotou lá, o rapaz está me dizendo que foram lá socorrer ele. Não sei como, né? Foi um carro lá socorrer o rapaz. É um rapaz e uma moça. Quando eu falo que negro na estrada não pode acelerar, que tem que ir devagar, que não pode angustiar, tem que ir tranquilo. Porque de repente você toma um susto e se dá mal. Tá aí, gente. Só que agora eu morreria aqui na comunidade do Rio Novo. É isso aí, uma quilombola. E tem um índio bombado aqui, ainda tomando uns veneno. É, veneno quem falou que é o sorvete de... Murici. Estou tomando sorvete de Murici. Ó, bem legal, gostoso. Qual o outro sabor que o pessoal mais gosta aí? É o catulé bruto. Catulé bruto. É o próximo que eu vou tomar, que agora eu estou parado para tomar sorvete. E ainda tem aqui um artesanato de capim dourado. Olha aí. Entendeu? Ele está querendo me explorar o cara aqui, para me levar essa pulseira aqui para minha esposa. Um brinco e tal. Entendeu? Tem aqui. Esse aqui, quando foi falar o preço para mim, ele começou com 7, passou para 8. Quando eu arranquei a nota de 10 contos, ele quase fala 10 contos. Aí ele travou. Travou nos 8. Travou nos 8. Então, gente, olha só. Bem legal. Sorveteria está logo no início lá. Tem um local dizendo assim, sorveteria. É aqui, ó. Sorveteria, tá, galera? Aí. É. Valeu. Cheguei aqui em Mateiros. Vou conversar com vocês que eu errei o trajeto. Não o trajeto, mas os destinos. Porque eu passei na Cachoeira Velha, deveria ter dormido em Rio Novo, para depois vir para Mateiros, ir nas dunas, Serra do Espírito Santo e chegar em Mateiros. Como eu vi que tinha 50 km de Rio Novo, 40 km de Rio Novo até Mateiros, falei, vai dar. 4 a 5 horas de estrada ruim, batendo, socando, troço brabo demais. E aí cheguei aqui em Mateiros, não tinha a noite, não tem onde ficar. Aí encontrei esse campo, essa lanchonete. Aqui, na verdade, é um campo de futebol. Aí eu pedi para o Sr. Sebastião, que está ali, se eu podia ficar. Ele falou, pode ficar, lhe dou uma luz, tem um banheiro ali. Então, eu estou aqui no centro de Mateiros, ele não me cobrou nada para fazer isso. Então, eu vou descansar. Não, na verdade, eu vou comer, vou preparar a comida de amanhã. Porque até agora eu não comi nada, só tomei o café da manhã. Ainda bem, o café da manhã foi bom. E vou cozinhar, vou tomar um banho, descansar e vou continuar para Mumbuca. Que aqui o caminho para lá, naquele sentido ali, é Mumbuca, Seissa, Alecrim. E vou andando 80 km ainda para cima, para chegar no Fevedouro Bela Vista. Formiga, Fevedouro Bela Vista e tal, tá bom? Para cima. Então, vamos lá, vou descansar e vou comer. Esse é o fechamento de hoje e obrigado a vocês. Não sei como vai ficar a qualidade do vídeo por causa da luz, mas vamos lá. Eu estou aqui em Mateiros e eu não podia deixar de fazer esse último vídeo porque, mano, eu estou acordando cedo, bem cedo. Eu tenho 80 km até andar até São Félix. E eu não queria perder a oportunidade de apresentar a vocês uma pessoa que me falou o seguinte, preste atenção. Seu Sebastião? Oi? Chega aí. Vou apresentar a vocês aqui. Seu Sebastião. É aquelas pessoas que aparecem na vida da gente assim de repente que é iluminado. Seu Sebastião. Aqui, ó. Seu Sebastião. Eu estava passando aqui, tentando arrumar um lugar para ficar. E umas moças falaram, ah, fica ali, vai o seu Sebastiãozinho. Ele gosta de receber as pessoas, gosta de conversar com as pessoas. Aí eu cheguei aqui, entrei, tem um campo aqui grande, tem uma lanchonete. E aí eu falei, seu Sebastião, eu falei, sou eu mesmo. Seu Sebastião, eu estou de passagem para São Félix e tem posada aí, eu posso ficar? E ele falou assim, tem, pode ficar aqui, aqui tem um campo grande. Eu estou estruturando justamente para no futuro receber as pessoas que estão caminhando para São Félix e tal. Aí ele falou, tem um banho, tem um pontinho de luz, pode acostar aí, meu filho. Aí eu perguntei para ele, falei, quanto é? Aí ele falou assim para mim, na vida nem tudo é dinheiro. Pode chegar. Aí eu estava fazendo a decupagem das imagens, ele chegou para mim, me levou um... Eu estou vendo que meu filho está cansado, eu não tenho nada assim, tem pastel. Aqui é, tem pastel. Aí eu fui fazer uma comida, fui fazer alguma coisa, ele foi lá onde, não sei o que e tal. Ele viu que o meu galão de água estava vazio, encheu meu galão de água, pegou. Eu falei, seu Sebastião, é muito pesado. Eu falei, não, boto saco de cimento nas costas, eu jogo futebol. Eu sou até... Então... É... Onde eu estava que caiu ali? Ah, caiu um negócio. Ah, e tal, levou lá e tal. Futebol. É, futebol e tal. Agora eu vou perguntar para ele, vai para vocês conhecerem o seu Sebastião. Quem é essa pessoa? Calma aí, vou virar a câmera para vocês conhecerem, de onde vem essa generosidade toda e conhecer um pouquinho do seu Sebastião junto comigo. Que até agora estava enrolado montando barraca, fazendo as coisas. Só um minutinho. Seu Sebastião, conta para a gente aí de onde vem toda essa generosidade, meu amigo. Bom, um cara simples é sempre viver na roça. Sempre fui um cara simples e continuo sendo. A simplicidade é uma das coisas que eu mais prezo. Simplicidade, fazer o bem, não escolher a quem. Porque sempre a gente vai precisar do bem. E aí vai ter alguém que lá na frente vai fazer por a gente. Já precisei demais de pessoas para me ajudarem nessa vida. E sempre me acolheram. Então eu procuro fazer melhor ainda. Ah, entendi. Mas eu prezo muito a simplicidade, a humildade. E eu atento todo mundo bem. Eu não vou levar nada desse mundo. O que eu puder fazer de melhor para as pessoas, eu faço. Quanto ao seu projeto, vem cá. Você tem uma área aqui que o seu sonho. Vocês não vão ver, mas tem um campo grande aqui. Eu tomei um banho quente, viu? É, água morna. Água morna. É. Da mina. E aí fala para a gente aqui. Bom, mais ou menos o senhor quer fazer um projeto aqui para receber o viajante? Como é que é isso? Sim. Eu quero fazer aqui um campo, né? Um campo aqui de society. Aham. Para que a gente possa também trazer, fazer campeonatos e gerar renda aqui na minha lanchonete. Aham. E também receber aí o pessoal que vem acampar, né? Fazer camping. E aqui eu pretendo construir aqui, logo acima aqui, uns 15, 20 cheles. Para o pessoal, para o povo. Para poder receber o turista. Que bom. É. Por enquanto está na esperança. A gente, a esperança última que morre. Dinheiro a gente não tem não, mas esperança a gente tem e a esperança vence. Ah, que beleza. Que legal. Então, gente, esse é o seu Sebastião. Toda vez que vocês vieram aqui a Mateiros, pode posar aqui e dar uma força para ele. Pode vir. Não tem nada não. E agradecer a todos vocês que têm seguido o canal. Todos aqueles que têm dado um like, que têm se inscrito, têm acompanhado essa viagem. Obrigado a todos. Agradeço de coração ao seu Sebastião, que me acolheu aqui na casa dele, né? Muito gentil. E o pessoal para fazer aqui, para aqui, passa, compra alguma coisa na lanchonete, compra alguma coisa aqui com ele. Vamos tentar realizar esse sonho aqui juntos. De pouquinho em pouquinho, de cada viajante que era viajante. Que passar aqui e dê uma força para ele. Poxa, ó. Show de bola. E a lanchonete dele fica no caminho para quem vai para Mumbuca, São Félix, Cachoeira da Formiga e tal. Para aqui, come um pastel com o seu Sebastião, que ajuda muito a retribuir todo esse bem que ele faz aos viajantes. Obrigado aí a todos. Senhor Sebastião, manda um beijão para a galera lá que estamos todos... Valeu, hein, pessoal. Calma aí, quero dar uma base nesse bem aí. Tudo de bom para vocês aí. Passa por aí que a gente recebe vocês aí de coração aberto. Obrigado, gente. Beijão. Obrigado, seu Sebastião. Tchau, tchau.